E aí pessoal, beleza? Aqui é Vinícius e você está no 3 Dungeon Masters. Nós somos um canal de RPG de mesa que trazemos tutoriais, resenhas, dicas e muito mais coisas. E no vídeo de hoje vamos falar sobre a aventura para Old Dragon 2 edição chamado O Templo Perdido de Turamon. Mas antes de qualquer coisa, se você entender que esse vídeo vai ser útil para você, deixa já o like que vai nos ajudar bastante, pode ter certeza. E se inscreva no canal para não perder as nossas atividades aqui no YouTube. Compartilhe esse vídeo com os coleguinhas que você entender que possam se interessar no assunto e nos siga nas nossas redes sociais que estão aqui embaixo na descrição do vídeo. O Templo Perdido de Turamon é o primeiro módulo de aventura da série Novos Clássicos para Old Dragon 2 edição. Ela também traz um conceito muito interessante introduzido nas aventuras desta edição que é chamado Aventura Total. Na prática, isso significa que você pode utilizar esse módulo para grupos de personagens dos níveis 1 ao 9. Pois na própria aventura, há os desafios e tesouros adequados para os estágios de personagens que abrangem estes níveis. Sem a necessidade de que o mestre realize qualquer adaptação. Basta utilizar as estatísticas indicadas na própria aventura. Isso torna a aventura muito elástica e potencialmente reaproveitável para o mestre utilizar com vários grupos em contextos diferentes de campanhas. Além de ser muito prática para o mestre que esteja com pouco tempo para preparar sua aventura. Ela é ambientada no cenário de campanha Heróis de Valance de Old Dragon 2 edição. Sobre ele temos um vídeo que está aqui no card. E também na descrição aqui do vídeo tem um link. Mesmo sendo ambientada em Valance, é possível com algumas adaptações transpor essa aventura para outros cenários de campanha sem grandes trabalhos. O Templo Perdido de Turamon é inspirado na aventura clássica de D&D. Levou agora em Temple of Tarisdum. Mas com uma pegada mais simples e direta do que a aventura que serviu de inspiração. Também bem menos louca que a aventura inspiradora. O Templo Perdido de Turamon inicia com um capítulo de introdução. Nele é explicado de forma breve o enredo da aventura. Com a apresentação de um NPC que vai ser importante no final da aventura. Ao longo também vai permear muita coisa. E alguns rumores que o mestre pode sortear para que os personagens jogadores tenham antes de começar a aventura. De forma muito resumida a sinopse é a seguinte. Os aventureiros descobrem rumores que existe um templo no meio de um deserto repleto de tesouros. Mas também cultistas do Deus Perdido de Turamon. Uma ótima oportunidade para conquistar riquezas e destruir um culto a um deus maligno. O plot da aventura é muito simples. Assim como uma própria aventura. Basicamente é um dungeon crawl. No qual o grupo vai se embriando num templo antigo atrás de tesouros. Percorrendo sala a sala. Topando com armadilhas e monstros. A grande diferença é que nesta aventura há elementos de fantasia estranha e horror cósmico. Conversando bem com a aventura à expedição ao pico do abismo. Da edição anterior do Old Dragon. E falamos no vídeo que está aqui no card também. E na descrição do vídeo tem um link. Inclusive entendo que dá para trazer alguns elementos de expedição ao pico do abismo para o tempo perdido de Turamon. Afim de aprofundar alguns pontos abordados de forma superficial. E aumentando em alguns segmentos dessa aventura. Dando algum contexto a certos elementos que ficaram meio jogados. Por lidar com elementos de horror cósmico. Essa aventura é bastante fiel ao espírito original do Old Dragon. Contudo se chama carece de regras para sanidade ou insanidade. O que seria ideal para desafiar os personagens em várias situações que ocorrem durante o encontro nesta aventura. O que acaba deixando certos encontros sem consequência marcante permanente para os personagens jogadores. Ficando muito no roleplay. O que pode ser bem convenientemente esquecido pelos jogadores. Quando enfrentarem alguma situação parecida no futuro com seus personagens. Então a recomendação que eu dou é adapte alguma regra de sanidade para o Old Dragon. Existem regras para isso em suplementos que a gente até falou aqui no canal anteriormente para a edição anterior. E talvez saia alguma coisa na edição atual. Outra sugestão é a seguinte. Que ela não seja a primeira aventura do grupo. A aventura de tutoriais que cumprem bem este papel de introduzir o grupo de jogo às regras do Old Dragon. Falamos já sobre uma delas. Que é a última caravana do outono. Neste vídeo que está aqui no cardinho e na descrição também. Mas há a tumba dos reis serpentes. Que provavelmente seja a melhor aventura para servir de prólogo para o tempo do perdido Turamon. Ela é uma aventura a ser tutorial e está de graça no Old Dragon Online. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para que vocês possam baixá-la. Na própria aventura há sugestão de a campanha ser continuada através da aventura do monte do desbril. E vamos falar em vídeos futuros também. O tempo perdido Turamon é uma aventura bem nos vídeos que te leva do ponto A ao ponto B de forma linear. Embora você possa facilmente inserir elementos nela conforme já sugerimos antes. Ela tem um final que pode quase com certeza levar a um TPK. Sendo possível vencer a aventura em duas condições. Sendo que ambas o grupo acaba se dando bem mal. De forma bem pesada. O que pode gerar o fim da campanha ou uma enorme frustração aos jogadores. O tempo perdido Turamon é uma ótima aventura se você quiser usá-la para aliviar os personagens de jogadores de equipamentos caros. E medo também que resetar a campanha. Após a aventura em si há dois apêndices. Sendo que o primeiro temos as fichas resumidas de todos os monstros que aparecem nos encontros da aventura. De acordo com o patamar de desafio equivalente. Existem muitos monstros únicos aqui também. Então dá para você pegar algum monstro que esteja nessa aventura. E usar em uma outra aventura sua tranquilamente. Mesmo que você não vá mestrar o tempo perdido Turamon. E também no segundo apêndice temos dois mapas. Sendo um mapa da dungeon em si. O tempo em si. E o outro mapa da região ao redor. O Templo Perdido de Turamon é um livretto bem simples. Com capa mole e todo em preto e branco. Como vocês viram ao longo do vídeo alguns textos que a gente mostrou no interior. O papel também dele é bem simples. Em cadernação é com ganto e o livro possui apenas 40 páginas ao todo. Até por isso o preço dele é bem barato na loja virtual da Burô Editora. O livro em formato físico está custando R$24. O PDF está custando R$14. E o combo do livro físico mais o PDF e o WoW Dragon Online está custando R$29. O link para a loja eletrônica da Burô está na descrição do vídeo. Assim como também na descrição do vídeo colocamos links para você adquirir outros livros. Outros produtos relacionados ao WoW Dragon 2ª edição. Vai na descrição do vídeo. E caso você tenha intenso comprar alguma coisa. Utilize os links que a gente forneceu que vai nos ajudar bastante também. No geral o tempo perdido de Turamon é uma boa aventura. Vai divertir o grupo e vai ter momentos que os jogadores vão recordar por bastante tempo. Mas eu recomendaria inserir alguns elementos da aventura a respeito do Pico do Abismo. Para deixar alguns textos com mais contexto e mais aprofundado. Também alteraria o final da aventura para ficar menos punitivo ao grupo. Basicamente é uma aventura que eu recomendo vocês utilizarem porque ela é bem interessante. Tem elementos muito legais, especialmente do meio para o final dela. Dá uma virada boa de ambientação. Vai deixar os jogadores com aquela pulga atrás da orelha pensando. Poxa, o que está acontecendo aqui? O que é onde é que a gente está? Esse tipo de coisa. E também tem algumas situações que vão recompensar bem os jogadores. Se você alterar o final da aventura. Mas fora isso. Se você deixar a minha estrela tal qual está. Vai gerar frustração aos jogadores. Principalmente se forem jogadores novos. E acostumados a jogar jogos como Dungeons & Dragons. Que há muita recompensa para os jogadores. Então, muda o final que fica show. Obrigado por ter nos acompanhado até aqui. E se você gostou desse vídeo. E ele eventualmente te ajudar. De alguma forma. Não esqueça de dar um like. Compartilhar. E se inscrever no nosso canal para mais conteúdo sobre RPG. Também nos sigam nas nossas redes sociais para mais conteúdo. Valeu pessoal. E até a próxima. E aí